Muito boa tarde rapaziada, tamo aqui hoje num lugar onde temos vários o que? Vários veículos ó, como você pode reparar, é autos carros, porque mano, hoje tamo aqui ó, beira da BR, entendeu? É o dia que eu vou realizar um dos meus maiores sonhos mano, desde que eu comecei a jogar CSGO, eu sempre acompanhei todos os majors de CS e hoje mano, eu chego a tá arrepiado aqui no acionamento já Quer pagar de patrão e importar uma Dragon Lore no CS mano? Eu te ensino amigão, basta usar o cupom LISO no CSGO.net pra ganhar 40% de bônus do seu depósito, ou seja, depósitou 200, ganhou 280 Cupom LISO é recomendado pelas mulheres que você já praticou homenagens, vida em M. White, Dreadhot, entre outras, então vem no certo, vem no cupom LISO, link do site e do formulário na descrição Eu vou me jogar lá pro Rio de Janeiro, entendeu? Pra acompanhar a FURIA no Major, vou trazer vlog pra vocês, vou trazer live lá na Twitch IRL mano E já aqui nesse primeiro vlog, vai ser o vlog de ida pro Rio de Janeiro mano, e eu tô aqui ó, pra escolher qual que vai ser o carro que nós vai, entendeu? Aluguei aqui na Localiza rapaziada, e agora que eu cheguei aqui, eu tenho nada mais, nada menos que três opções A primeira, esse Peugeotzinho aqui de 2008, ó, 208, 2008, não sei se eu tiver garantia pra não falar besteira aqui, né? 208, cara, 2008, bicho que é 2021, pelo menos, tava zerado Aí temos aqui ó, um C4, mas não, com todo respeito, não vou nem mostrar o C4 porque ele é uma barata Tô bem vendo o C4 aqui, o C4, cara, o C4 é uma baratinha E tem esse Creta aqui ó, ó, aqui o Creta aqui ó, eu tô só por esse Creta aqui, viu rapaziada, papo 10 mesmo Porque ó, aquele urzinho dele aqui ó, é bala, olha só, não é um banquinho de couro, pá, mas tem ali um multimídia Eu tô achando que o som desse carro aqui é bacana, e quem vai junto comigo? Meu parceiro, jogador de time, quase tiseira, entendeu? A Baianinha e a Tris, duas streamers aí, a gente vai se encontrar ali em Guarulhos, vou pegar ela A senhora vai se jogar pro Rio, e eu vou pegar esse cretão mesmo, mano O C4 eu não achei aqui no estacionamento, mas não quero nem achar, mano Aqui ó, aqui a barata, aqui ó, achei a desgraçada Sem condição essa baratinha aqui, viu? Não, tem que mostrar mais de perto aqui ó, pá Falar pra você que é ruim? Não é ruim, mas ó, entre essa desgraça O Peugeozinho é top, porque ele é esportivinho, pá Mas ele é muito pequeno, mano, eu sou graúdo Eu vou criar tão ruim, eu vou pagar de diabo Vai ser como se fosse uma SUV pra mim, entendeu? Então como rapaziada, eu vou acertar com a mulher aqui da Localiza Vou embarcar nesse carreto e vou me jogar buscar as mulheres E é tudo, nossa, que bagulha fúria no meio do caralho Estou aí então rapaziada, ó, peguei o carro na Localiza, certo? Parcei lá em casa, busquei ele, dei um alô aqui gostoso E aí como? Teremos duas horas pra chegar aqui em Guarulhos Pra poder encontrar ninguém mais nem menos que ela Fala, baianinha, tem um salve, baianinha Qual que é a expectativa com o Major, amiga? Obrigado Desculpe teu Instagram aí, pra quem quiser comprar você lá Segue lá, a Ingrid de Paixão Arroba, a Ingrid de Pa... Falei errado A Ingrid de Paixão, KGG É, a Ingrid de Paixão Gosta faz o que? Lembra lá, os vídeos do Valorant Live de GTA, CS, ela joga tudo Live dormindo, live na banheira E tem aqui atriz, mano, DB atriz, claro Vem lá junto com nós, pro Major também Como que tem o arroba lá pra quem quiser comprar? Tem o arroba atriz espaca, galera É só chegar lá, você faz stream também? Tá Então é só entre streamers aqui, entendeu? Por que que você não perguntou o meu arroba Saber com o arroba? Cara, porque você já ia de casa, né, amigo? Mas tá aí, ó Mano Tem demência? Arroba Oastizera, rapaziada Ainda Ainda do 4 de strike Chama no Close Friends lá que eu posto fotinho picante, tá? Não, que isso É igual que é da ideia, rapaziada Só vamos como? Lançar aquele hambúrguer aqui como quem não quer nada, né, mano? Pra poder jogar pra Rio de Janeiro Vai dar seis horas, bem contada Cinquenta e cinco de pedágio que o oastiz vai pagar O hambúrguer A banhinha já pagou Nossa O celular também foi Mano, resumindo isso, mano Eu vou deixar os caras comerem aqui pra não encher muito o saco Mas vai pegar aí seis da orinha de estrada Se eu tivesse uma câmera, eu ia fazer uma time left Mas não tenho Estou aí, né, rapaziada Depois de seis horas e meia de viagem Cheguemos aí, entendeu, ó Estamos salvos Peguemos chuva Peguemos todo mundo Aí, ó Como é que tá o prédio que vai ficar, entendeu? Agora são meia-noite e meia, certo? Vamos só tomar um banhão aqui no 12 E recebemos um convite, mano Hoje é quarta-feira, à noite Recebemos um convite aí pra numa festinha da fúria, mano Só o selecionado, o Bruno B tocando Mandando aquelas Então, como? Vamos encostar aqui e guardar nossos bagulhos Qual que foi, ô, Baianinha? Me importa aqui? Me diga uma coisa Bom, motorista, ou não? Fale comigo Vem, gente Ó, eu vou te falar Eu tô reto, família Eu tô reto Aí, ó Que momento, cara Aí a Baianinha Ô, Tris Chegou só em sala ou não chegou? Pode falar Ah, não tanto, mas... Na medida do possível, sim, né, mano O haste, a opinião dele não importa, mano Tá aí o bicho Rapaziada Motorista, bom demais Diga Quantas insolubridades pegamos na estrada, né? Pegamos várias Rapaz, chuva muito forte E era caminhão Eu falei, meu, Dulce Mas o resumo é esse mesmo Vamos tirar um bailinho agora Dormir E amanhã é meijo E vamos pra cima, mano Tamo aí, então, né, rapaziada Do apartamentinho Que nós estamos mais ou menos assim, ó Tem umas prontinhas aqui Um quadrinho ali Da época do Pedro Alves Cabral A TVzinha, pá O hastejeiro aqui já Puxando a sépia da negada Tem dois quartinhos aqui, mano Uma cozinha Como é que tá aqui, ó Cadê a luz, esse bagulho? Aqui Tem ali um negocinho Pra se lavar E as cueca, pá Um air fryer Uns negocinhos Mas esse aqui não vou usar mesmo Aí aqui, pá Um banheirinho Que é só ouro Esse quartinho aqui, então Dá pro cara tirar uma grega de mil graus Tem um aquecedor Um ar-condicionado Um cano Que cano? Não sei Banheirinho aqui, ó Básico, pá Friadinho Aqui pra você Tomar um banhinho O outro quarto é quase meia uma fita, mano E hoje Vocês podem perceber Que eu tô com a voz como? Na bala Zerada Entretanto Amanhã tem jogo de Outsiders E Fanatic E mais um outros gringos jogando, tá ligado? Eu vou dar uma economizada Mas vou dar aquela vassourada Que não pode faltar Já depois da manhã É fúria contra a nave, mano Safe contra a Simple Arty contra Sad Boy Ninguém mais nem menos que ele E Yuri contra Electronic O bagulho vai ser quente E se ganhar da nave É campeão Vamos torcer Vamos gritar Vamos empurrar E se Deus quiser Vai dar Brasil Essa porra Certo, mano? Porra Não tô realizada, entendeu? Cheguei agora Vou tirar um banhão Vou partir E amanhã Nós estamos online novamente Entendeu? Rio de Janeiro Aqui estou Primeira vez que eu venho pro Rio Achei da hora A nossa estadia aqui Fica de apar Com a praia Que é logo ali Tem uma varandinha aqui, tá ligado? Aí você chega Ah, pra que tem essa varandinha? Sentou quatro Seis tentam, vagabundo E gritou, velho A polícia não chega Mas é lá embaixo Tem que subir Deve subir Eu já tô Sagradinho Sai por aqui, ó Filho Pulou Tchau Ibença Quero ver me achar Mentira Devo nada Paro o pé pros casa Se quiser que Se não to tecer Assim, não Eu gosto de fazer ladai Não, mas na casa Que nem a minha Cadê o banco aqui Porque acabou Que o dono da casa Tá aí ainda Deixou as roupas dele Umas trás dele No quarto do hasteira Ali, ó Já falei, mano Puxa e tira esse bagulho Daí eu vou fazer voar Se eu não fizer voar Bota o fogo Ele, não, não De boa De boa De boa Aí eu tiro Então, se adianta, rapaziada Já tô no ódio Já tô puto Já tô sem paciência, mano E aí ele já foi se adiantando Rapaziada Se tiver algum esqueminha Da hora ali na festinha Pra gravar, mano Eu já puxo pra vocês O celular também E é tudo nosso, mano Vamos de vlog Dado do Major Tamo junto E é Só o começo, meu truta Olha aí, rapaziada Não atraso, ó A Baianinha se arrumou tudo E vestiu um chinelo Esse cara aqui, ó Ao invés de avisar Nós pro bagulho Acabava duas horas Cheguei, mano E o quê? 1,50, mano Então não teve festa, ó Cara de felicidade do cara aí, ó Desacorçoado da vida Entendeu? Então não restou o quê, Edif? Dormes Que ideal de fazer o quê? Olha, me fofo comigo hoje Não, tô de boa Não, deu livre, meu irmãozinho Então como, rapaziada Infelizmente, não teve festa, entendeu? Mas vai ter Major Ó, tremendo, que isso? Vai ter Major, entendeu? Amanhã Nós tá se jogando E o bagulho vai ser tudo nosso Entendeu, rapaziada? Eu sei que tá apoiando os vlogzinhos aí, ó Tá curtindo Tá, descansar O quê, rapaz? Eu fiquei louco Bora Aqui é o KS Aqui é o KS Aqui, daqui pra ali pra casa é o quê? 25 minutinhos Tá tranquilo, minha querida Relaxa Aqui atrás eu faço massagem Opa Vem na boleta, gente Vem na boleta, gente Vem na boleta, gente Vem na boleta, gente Bom, rapaziada Já tamo aqui, ó No segundo dia do Rio de Janeiro Entendeu? Hoje tem Major Hoje tem Mouse Não sei quem Outsiders e Fanatic, tá ligado? E ontem, infelizmente Tivemos aí um empecilho, né? Que foi o quê? No momento que fumo pra feste A festinha acabou A festinha da fúria Aí eu me desacostei Fiquei triste da vida, entendeu? Falei assim, mano Vamos vazar a dormir Cheguei aqui no apartamentinho Vem aqui, lancei logo Duas fardinhas de cacilhos E dali mesmo Olha lá, ó Me gravando lá Vou ter que matar, mano Vou ter que matar alguém E trabalhar, né? Alguém E no resumo Foi isso aí mesmo, rapaz Da gajizinha Foi tranquilo, entendeu? E ontem, quando eu tava vindo pra minha casa Eu me deparei com nada mais, nada menos Que o Hotel dos Jogadores, mano Entendeu? Hoje é quinta-feira, dia 10 E sexta, dia 11 Tem as quartas e finais Entre Nave e Fúria E logo eu tive uma ideia Que é o seguinte, mano Época de Atlético Paranaense A Arena da Baixada, entendeu? Vinha os jogadores rival Achavam o hotel pra ir soltar bateria De 12 tiros na frente do hotel dos caras Entendeu? Eu já logo falei o seguinte Cara, é uma baita ideia Eu comprar duas bateriazones de 12 tiros E soltar na frente do hotel dos jogadores Com os caras da fúria Não fica lá, não Eles ficam em outro canto, entendeu? E aí os caras da Navem vai estar lá dormindo E só Eu já posso logo pensar o quê? Eu vou ter que assinar mais um TC De perturbação de sossego Mas o que é um peido Pra quem tá cagado, né, rapaziada? Então assim, ó Eu tô aqui pra pedir pra vocês a opinião Se vocês apoiam Olha lá, ó Esse cara aqui tá com medo Falou que se eu torar Os foguetinhos lá Vai dar cagada Eu tô com medo do caralho É que ontem Tava na ideia errada Hoje Hoje é outra ideia Hoje é por conta do caralho 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 Então o bagulho é o seguinte, rapaziada Esse vídeozinho fica por aqui, entendeu? E se você quiser que eu traga um vídeo aí, ó Fazendo o escarcel na frente do hotel do jogador, mano Você deixa o like aí pra mim Comenta Que eu não sei se isso é uma boa ideia, cara Se isso vai ser de bom agrado Então eu tô pedindo a opinião Que antes que vocês irem lavar o fio Vai estourar 12, 24, 36 Até uns 78 tiros na frente do hotel dos caras Vamos perturbar o sossego Não vai dormir Que a fúria vai ganhar Esses vagabundos Nem que chore Se não for na base da bala Vai ser na base do grito E do tapetão, entendeu? Então vamos pra cima Que é major É tudo nosso Tamo junto, mano Se você tiver curtindo os vlogzinhos Deixa o like aí pra nós Que eu vou trazer vários aí Durante o major É tudo nosso E eu vou indo nesta Até o próximo vídeo E fa-lo Baby, you felt like a dream My two, you switched up on me Tell me how you even sleep Knowing I've gone, little babe